Queridas amigas, queridos amigos, no ideal espírita, muita paz, que Jesus nos abençoe em mais essa semana que teremos pela frente. E fatos e efeitos dessa semana nos traz o título Um Grande Violinista Chamado Paganini. Vamos lá ver o que traz para nós esse fato ocorrido com Paganini. Então vamos lá, vamos prestar bastante atenção. Alguns diziam que ele era muito estranho, outros que era sobrenatural. As notas mágicas que saíam desse violino tinham som diferente, por isso ninguém queria perder a oportunidade de ver o espetáculo com Paganini. Numa certa noite, o palco de auditório repleto de admiradores, preparado para recebê-los, se encontrava lotado. A orquestra entrou e foi aplaudida. O maestro foi ovacionado, mas quando a figura de Paganini Paganini surgiu, triunfante, o público delirou. Paganini coloca seu violino no ombro e o que assiste a seguir é indescritível. Breves e semibreves, fusas e semifusas, semicolcheias e colcheias. Para quem toca, para quem é músico, sabe o que significa. Parece ter asas e voar com o toque daqueles dedos em cantar. De repente, um som estranho interrompe o devaneio da plateia. Uma das cordas do violino de Paganini arrebenta. O maestro parou. A orquestra parou. O público parou, mas Paganini não parou. Olhando para sua partitura, ele continua a tirar sons deliciosos de um violino com problema. O maestro e a orquestra, empolgado, voltam a tocar. Mas o público se acalmou quando, de repente, um outro som perturbador derruba a atenção dos assistentes. Uma outra corda do violão do violão de Paganini se rompe. O maestro parou de novo. A orquestra parou. Mas Paganini não parou. Como se nada tivesse acontecido, ele esqueceu as dificuldades e avançou tirando os sons do impossível. O maestro e a orquestra, impressionados pelo fato, voltam a tocar. Mas o público não podia imaginar o que iria acontecer a seguinte. Uma terceira corda do violão de Paganini se quebrara. O maestro parou. A orquestra parou. A respiração do público parou. Mas Paganini não para. Como se fosse um contorcionista musical, ele tira todos os sons da única corda que sobrara daquele violino destruído. Nenhuma nota foi esquecida. O maestro empolgado se anima. O orquestra se motiva. O público parte do silêncio para a euforia, da inércia para o delírio. Paganini atinge a glória. Seu nome corre através do tempo. Ele não é apenas um violonista genial. É o símbolo profissional que continua diante do impossível. Sucesso, diz, é a arte de continuar. Onde os outros decidiram parar. Esse é um fato acontecido na vida de Paganini, esse grande violonista. Ele pôr uma apresentação no público e eu acho que cada um de nós, se estivéssemos no lugar dele, pararíamos o que estávamos fazendo, pararíamos de tocar. Se faltasse luz, pararíamos de cantar ou falar. Mas Paganini não parou. Ele era um gênio. Um gênio que se dispôs a apresentar e a trazer através da música e da sinfonia de seu violino, as mais lindas notas. Agora nós perguntamos, 2021 começou o seu início. Quantas cordas na realidade, durante este ano, de nossos sonhos, de nossas metas, serão arrebentadas? Quantas cordas deixarão de existir por algum motivo em nosso período reencarnatório? Das provas que temos que passar, das expiações que temos que concluir e acertar? Os ajustes de nossas imprudências, de nossas atividades e nossos feitos errôneos, em que temos causado, não só do passado, nas encarnações passadas, mas como da encarnação em que nos encontramos. Não importa para nós. Se estivermos com Jesus, e estivermos militantes ativos na doutrina espírita, quantas cordas irão se arrebentar? Nós continuaremos a fazer e a buscar a perfeição para nosso espírito. Que Jesus nos abençoe, nos abrace, e para todos aqueles que estão me ouvindo e me verão, um beijo profundo de gratidão em seus corações.